Há momentos que a cruz é pesada O tempo assim não podemos deixar Quantas vezes deixei a caminhada Vejo muitos a cruz abandonar Não podemos parar na estrada Nem que ao corpo deixar nossa cruz Mas levada é o fim das rodadas Confes nosso amado Jesus Coloque a cruz sobre os olhos Não parem queridos Se o peso não suporta Coloque os dedos no chão Só assim pode levar A sua presa na cruz Vem lá jornada final Tu estarás com Deus A igreja de Cristo No caminhada Diretida pelo próprio Jesus Resparada Resparada Armada E repita Sem que eu te levanto Tua cruz Com a cruz Com meus homens Caminho Meu destino Meu destino É o céu Vou andando Jesus Sempre, sempre Vindo Para o céu Eu chegar Eu chegar Encantando Coloque a cruz Sobre os homens Não parem queridos Se o peso todo Eu suporta Coloque os dedos no chão Só assim pode levar A sua presa na cruz Vem lá jornada final Tu estarás com Deus Vem lá jornada final Tu estarás com Deus Vem lá jornada final Vem lá visitar Vem lá Vem lá Tchau Legenda Adriana Zanotto